Muita gente querendo comprar, as lojas sempre cheias, agora imagina só, uma pilha de televisores bem no meio de uma loja, isso tudo sumiu em 30 segundos. Pois é, aconteceu em Goiânia, efeito da Black Friday. A gente vai conversar com a Giovana Dourado, que já está aqui com a gente no telão, para falar, Giovana, que desespero, né? 30 segundos, o desconto devia estar valendo muito a pena, né? Para essas pessoas sumirem com essas televisões assim tão rápido. Bom dia. Bom dia, Raquel, Cris. Desespero para mim também, imagino que eu não conseguiria ficar ali no meio desse tumulto todo. Adorei essa história de dia da televisão, quanto mais gente compra a televisão, melhor para assistir a gente, né, Giovana? Televisão grande, qualidade boa, adorei isso. Obrigada, vai comprar sua televisão também, mais uma, Giovana. Bombando lá em Recife também, viu, gente? Teve loja abrindo às 6 da manhã, para que as pessoas pudessem aproveitar as promoções dessa Black Friday. Vamos conversar então com o Danilo César, ele está num shopping lá do Recife. Bom dia, Danilo. Meu Deus do céu, está aparecendo aí sábado à tarde, de tanta gente, hein? Oi, Cris, bom dia. Ora, delícia aqui da edição das 10, sexta-feira. Falar de cinema, né, Raquel? Falar de cinema, Clarissa Lira Salles já está aqui com a gente, de cabelos novos, inclusive. Ela que estava aqui até semana passada, voltou para ir para os Estados Unidos. Clarissa, posso já para mostrar para a gente as estreias da semana. Clarissa, muito boa tarde para você. Vamos começar falando então sobre Infiltrado na Clã. Esse é o novo filme do diretor Spike Lee e foi baseado numa história real, não foi isso? Isso, bom dia, Raquel, Cris, bom dia a todo mundo. O cabelo aí está linda, adorei o cabelo novo. Vamos falar de mais um filme, dessa vez de um documentário, Slam Voz de Levante, está sendo muito elogiado pela crítica em geral, né? É, obrigada, Cris. Está sendo super elogiado. Eu adorei Corra, vou ter que ver esse filme. Ao contrário da Raquel, eu concordo com a Clarissa, eu gosto desses filmes, viu? Bom, para fechar a coluna de hoje, a gente não pode deixar de comentar que a Disney lançou um trailer do filme O Rei Leão, que vai estrear no ano que vem, né? E foram milhões de visualizações no mundo todo, em algumas horas apenas, Clarissa? Exatamente, já passou de 10. Sim, é para mim, Clarissa. Agora sim, uma ótima dica, gostei dessa. Lindíssima. E olha, tem novidade hoje. Entre em vigor a lei da desburocratização. Ela promete facilitar a vida de quem precisa lidar com órgãos do governo. O texto foi aprovado no começo de setembro pelo Senado, seguiu para a sanção do presidente Michel Temer. Em outubro, Temer sancionou a lei, mas deu um prazo de 45 dias para as regras começarem a valer. A gente vai ver aqui no nosso telão, então, algumas dessas mudanças. Olha só, vamos começar aqui. Pela nova legislação, então, os órgãos públicos de todas as esferas administrativas não podem mais exigir reconhecimento de firma. O servidor deve comparar a assinatura do cidadão com a firma que consta no documento de identidade. Tem uma outra coisa, que também não pode ser mais pedida, que é a autenticação de cópia de documento. O que vai acontecer a partir de agora é o seguinte, apenas a comparação entre o original e a cópia. O próprio funcionário vai poder atestar a autenticidade. Tem mais mudança. Órgãos públicos não vão mais poder exigir a apresentação da certidão de nascimento e do título de eleitor. No caso da certidão, ela vai poder ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou isenção do serviço militar e ainda passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. A próxima mudança que a gente tem aqui diz respeito aos menores de idade. Não vai mais ser necessária a apresentação da autorização com firma reconhecida para viagem de menores desde que os pais estejam presentes ali na hora do embarque. E essa nova lei também tenta simplificar atos e procedimentos administrativos dentro dos próprios órgãos públicos. Então, eles vão poder criar grupos de trabalho para identificar exigências descabidas ou então exageradas e procedimentos que são desnecessários. Além disso, os grupos podem sugerir medidas para eliminar o excesso de burocracia. E tem uma outra novidade que o texto também prevê, que é a criação do selo de desburocratização e simplificação. O objetivo disso é reconhecer, estimular também projetos e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e, claro, melhorem o atendimento aos usuários. Todo ano vão ser premiados dois órgãos ou entidades por Estado que tenham, entre outras coisas, eliminado formalidades desnecessárias e reduzido o tempo de espera no atendimento e também adotado soluções que possam ser replicadas em outras esferas.